Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz a essa mesa pessoas especiais para o transporte. Pessoas que transportam o Brasil de verdade. Seja dando sua contribuição para a comunicação, para a tecnologia, para os equipamentos que movem a vida da gente. E esse programa é um patrocínio da Scania, da DAF e da Volvo. Então vamos começar ouvindo o recado dos nossos patrocinadores. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patrocínio da Scania. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patrocínio da Scania. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patrocínio da Scania. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patrocínio da Scania. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. A nossa frota na Itapemirim hoje é de 152 ônibus. Estamos aguardando a chegada de mais 10 Volvo. A nossa meta, ela é o acidente zero. O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável, desde que tem uma prevenção. Temos monitoramento online dos carros, sabendo o que está acontecendo e se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver por que que aconteceu. Primeiro, o carro Volvo, ele traz para nós uma tecnologia. A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo. São um veículo de freio a disco, né? É um carro de alta performance, né? Que ele nos traz uma segurança. Estamos transportando vidas. Vidas. Atrás dessas vidas tem famílias, tem ser humano. Então, a mentalidade de todos, da direção, de funcionários, de todos, de todos, de todos, é a mentalidade de acidente zero. É isso, está dado o recado. E olha, você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações ativando o sininho. Porque aqui na TV Transporta Brasil não tem só o Transport Talks. A gente tem vídeos todos os dias sobre equipamentos, tecnologias e tudo mais que move a vida da gente. E uma das coisas importantes do transporte é fazer chegar à mesa das pessoas ou até aos hospitais, às farmácias, os produtos que precisam ter temperatura controlada. E tem uma galera que trabalha nisso aí com muita tecnologia, muita competência para cuidar da saúde da gente e da qualidade das coisas que a gente consome. Eu estou falando do povo da veladeira deitada, o pessoal que faz o transporte refrigerado. E hoje a gente trouxe um especialista aqui, o pessoal da Thermo King. Então, a gente tem o prazer de conversar com o Cláudio Biscola, que é um cara que transporta o Brasil de verdade. Seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar no blog, poder ajudar no podcast. Estamos aqui. Vamos bater um papo hoje. Fico muito feliz. Primeiro, muito obrigado por receber a gente lá na Thermo King, lá em Barueri. Foi uma tarde legal que a gente bateu um papo lá, conheceu os equipamentos de vocês. E vamos começar falando que é uma marca internacional, mas que está fazendo 50 anos aqui no nosso país. É isso aí. 50 anos de Brasil, desde 1974. Começou lá em Campinas com a produção de ar-condicionado para a Mercedes. Não sei se você lembra da Mercedes ali. Fabricava ônibus em Campinas, tinha uma linha de montagem de ônibus. Foi lá que eu comecei também, né? Comecei lá em 95. Então, estou bastante tempo lá também na empresa. E é uma história bastante legal da TK. Sou suspeito para falar, né? É uma empresa, assim, fantástica. E a gente, esse ano, comemora 50 anos. Estamos fazendo várias ativações. Tem a Fenatran, que vai ser o marco da comemoração. Também está convidado. Todo o pessoal aí do podcast, do blog, que assiste e que ouve você, está convidado. Será um prazer receber todo mundo lá. E conta a história da TK, que é uma marca muito consolidada no mundo, mas que começou de uma iniciativa bem, digamos assim, humilde e uma coisa que era uma necessidade das pessoas lá nos Estados Unidos e que começou meio que com uma aposta, né? Foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira. Na época tinha o Joy Número. Ele era um empresário lá, com os amigos jogando golfe. Tinha um dos amigos que transportava carne, porco, se eu não me engano. Dizem a lenda que é 2, 3 dólares, 4 dólares, mas enfim, a aposta foi nesse patamar de 2 a 5 dólares. E o cara falou, pô, eu transporto muito no gelo e perco muita mercadoria, né? Não tenho muito atingimento, longevidade. E o Joy Número falou, cara, eu tenho um engenheiro lá, bom. Um engenheiro que vai resolver. Vamos apostar? Bom, apostaram lá os 5 dólares. E o cara, um negro naquela época, é engenheiro americano, com todo o problema, que os Estados Unidos na época enfrentavam de racismo. O cara inventou o primeiro equipamento de refrigeração de transporte do planeta, que hoje é considerado entre um das 10 melhores invenções do homem. Imagina hoje, a gente sem frio. A gente voltava a cortar gelinho, né? Tinha uma linha de produção de pedra de gelo, vinha para o Brasil também. Não sei se... Diz a história, não é da minha época, tá? Não sei se... Acho que também não é da sua, né? Não lembro disso não, né? É verdade. E realmente a geladeira, o sistema de refrigeração, é uma das invenções mais importantes, né? Para a humanidade. Que vão pensar o seguinte, cara. Antigamente, isso aí não é também, né? Ouvi dizer, né? Galera no interior ou salgava a carne, ou guardava naquelas latas de banha. De banha, exatamente. Para conservar, né? Não é um pouquinho saudável. Imagina no Anderdece, aquelas carnes de chá, que eles falam, penduradinha, os mosquitinhos. Tem até um vídeo de um dealer nosso, que ele foi recentemente para o norte, e passando nas cidades, aí tem, ainda vende. Então você vê nas esquinas, as carnes penduradas, e assim, urubu, tudo ali rodeando. E a carne está ali, o cara pega e come. Ainda tem, tá? Ainda tem muito, ainda nessas regiões mais afastadas dos grandes centros. Na realidade, hoje, uma visita aí do mês passado. É incrível, né? É incrível. E assim, o escritório, digamos assim, a operação da Thermoking Brasil, ela é estratégica, né, para o grupo globalmente, porque aqui vocês atendem a uma área muito grande, vocês também atendem alguns países que não são só Brasil, países vizinhos também, né? Conta um pouquinho para a gente, qual é o papel hoje da TK Brasil? O escritório da TK Brasil, hoje, ele é responsável, algumas áreas latino-américa, então nós temos, por exemplo, marketing, canal, serviços, produto, e da latino-américa. E alguns setorizados, sul-américa. Então, hoje, o escritório da TK, ele conta com mais ou menos, Brasil, 20 pessoas, um total de 30, alguma coisa, latino-américa. distribuído nessas áreas que eu te falei, comercial, serviços, marketing, canal e produto, engenharia. Então, aí, a gente tem toda a parte de CRM, então tem toda uma rede que faz a distribuição, serviço, venda de peça, venda de equipamento, espalhada pelo Brasil e Latinoamérica. Tem muito cliente que faz Mercosul, né? Tem muito cliente que sai Brasil, Paraguai, Brasil, Uruguai, Brasil, Chile, Brasil, Argentina. Então, você tem que ter uma estrutura. E o que a gente preza nisso aqui é que o cara chegue em um grande centro, em São Paulo, com nível de atendimento igual lá no sertão do Ceará. Então, um concessionário, a gente pontua esse cara para que ele tenha uma estrutura padrão, para que o transportador não sinta uma diferença de região para região. Então, assim, a parte de treinamento técnico, de aparência de oficina, ela é bem rigorosa. Então, a gente tem pontos, níveis de dílha. Então, a ITK, o escritório aqui, faz todo esse gerenciamento, essa gestão desses processos. E vocês trabalham, como é uma empresa internacional, aqui nessa operação, vocês trabalham bilíngues, né? A gente aqui na nossa gravação, até a Patrícia está aqui com a gente no estúdio, ela estava acabando de falar com uma pessoa ali em espanhol. É uma coisa bem internacional o trabalho de vocês, né? Na verdade, o espanhol, acho que a nossa primeira língua e o português é a segunda. porque toda a nossa estrutura é latino-américa e como o Brasil é o único que fala português, acaba que a gente adota... A gente é de ferventão, né? É, a gente adota o espanhol. Então, o nosso diretor-geral, que é o Ivan, ele fica em Porto Rico. Então, ele também já está com a gente aí há quase 37 anos de Thermo King, o cara que sempre esteve lá na fábrica de Porto Rico. Então, a nossa comunicação padrão é o Porto Rico, né? Vamos dizer assim. E o inglês, né? Porque é uma empresa multinacional. Temos fábricas nos Estados Unidos, em Galway, na Irlanda, em Barcelona, em Valdiani, na China. Então, a gente tem que se comunicar o tempo inteiro com eles. Então, a gente cabe que a gente usa três línguas, né? E é uma operação global, você falou, os equipamentos que chegam aqui para o nosso país, para o uso do cliente brasileiro. Então, são fabricados na Irlanda, na Espanha, alguma coisa na China também, né? E nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos. É interessante, né? Quando a gente chega do Centro-América para baixo, então você tem uma característica mais parecida com a Europa. Muito país, cada país com sua regra, ali no trópico, mais quente. Quando você vai dali para o México, já é mais parecido com os Estados Unidos, até mesmo porque os clientes são os mesmos que transitam fronteira, né? Então, a gente pega cliente nos Estados Unidos que vem. Então, a gente tem esse mix. E aí, é difícil administrar esse monte de país que a gente tem, cada um com uma legislação, né? Quando você fala em Estados Unidos, é um país, né? Grande, um país. Quando você vem à Europa, aí você tem, a gente chama de EMEA, né? Que é Medium East, África, Ásia, a própria Europa. Então, é mais parecido com o nosso negócio, né? Cada país com suas regras, cada país com as suas normas. Então, a gente se assimilha mais à gestão Europa do que à gestão americana. Apesar que o nosso headquarter é em Minneapolis, né? Entendi. Cara, e assim, vamos falar da importância que tem para a humanidade, né? Desse tipo de trabalho, desse tipo de equipamento. Por exemplo, você falou aí das questões internacionais, né? E eu lembrei de algumas transportadoras, por exemplo, a Cordenonce, a Marvel, diversas transportadoras que fazem a logística, por exemplo, do salmão e de alguns outros produtos chilenos que vêm para o Brasil e que têm uma vida muito curta, né? Que é o shelf life, que a gente fala, né? Então, eles vão lá, pescam o peixe ou produzem o vinho ou o que quer que seja e ele tem que estar na prateleira do nosso supermercado aqui no Brasil muito rapidamente. E o transporte refrigerado é o que viabiliza isso aí, né? Exatamente. É um orgulho para vocês trabalhar com isso, hein? Nem fala. E falando, você comentou do Chile, coincidência, acho que mês passado a gente estava em Portomão, que é o principal centro de produção de salmão. Eu acho que assim, só perde para a Europa, ali para a Noruega. é um mercado assim que eu não conhecia. A gente sabe que o Chile é forte, mas quando eu cheguei você olha aquelas fazendas e aí você vê a movimentação de caminhão refrigerado, aí você vai visitar os clientes, o cara vive aquele mercado. Poxa, e aí a gente estava, foi interessante você falar nisso, né? Da satisfação da gente ter, de olhar um produto e ver que a Thermo King de certa forma contribui para chegar com qualidade na nossa mesa. A gente está num processo de mindfulness da empresa, de estar presente, sentir o momento. Eu parei no caminho para cá, vim de Campinas, parei ali no frango assado para almoçar e aí eu fiquei olhando, eu parei e falei, cara, 80% do que eu estou comendo aqui precisou de frio para chegar aqui. Exatamente. Quem não está no meio não pensa, né? Pois é. E aí eu fiquei olhando, falei, se não tivesse o frio, como é que a gente iria comer esse frango aqui, como é que eu ia comer essa carne que está aqui. Então, eu falo, cara, que legal, né? É aquele lance dos bastidores, né? Ninguém sabe, é o iceberg, né? A gente só vê a pontinha ali, mas ali embaixo, a estrutura lá de baixo que a gente vê por trás disso é muito, é gratificante. E o nosso papel aqui é puxar essa cortina e mostrar para o público em geral, para as pessoas que realmente é um trabalho muito complicado, né? uma cadeia, a chamada cadeia do frio, né? Tem tantas etapas e tantas coisas que precisam ser cuidadas. Por exemplo, vamos falar do salmão. O pessoal que come o seu filé de salmão, que faz ali o seu prato no dia a dia, não se dá conta que esse salmão, ele subiu os caracoles, né? Ele teve que subir aquela rodovia que sobe os Andes entre o Chile e Mendoza, né? E depois tem uma pernada gigantesca de rodovia para vir até aqui e aí o operador que eu gosto de chamar o motorista de operador porque além dele ter que cuidar de todas as funções do caminhão, no caso do frio, ele tem que monitorar a temperatura, saber que a carga dele está funcionando ali o equipamento, é uma resposta gigantesca, né? Total. Quando você fala dos Andes, na época do inverno, a pessoa fala, pô, mas tem gelo, não precisa. Ah, não é bem assim. Não é bem assim. Até porque você também tem que proteger a carga do frio extremo. Exatamente. Então, aí tem alguns equipamentos com calefação, imagina que você está transportando o chocolate, né? Então, se lá fora está a menos 15, lá dentro precisa estar no 10, no 12, né? E no próximo da temperatura do chocolate. E é engraçado, eu vou mandar para você uma foto, para você também colocar, muita foto legal dos Andes, com fundo de gelo dos Andes e os caminhões transitando. Pois é. Aí você fala, pô, que cenário, né, cara? Que cenário. É muito legal. E é desafiador e não é raro, por exemplo, no inverno, ter grandes nevascas e os caminhoneiros ficarem retidos lá dois, três dias até melhorar o tempo para ele poder passar e a máquina tem que ficar funcionando. Tem que ficar funcionando, exatamente. e um ponto legal também desse lance da logística é a própria ida para Manaus. Nossa. Balsa. O cara chega, o cara chega com o cavalo, descarrega a carreta dentro da balsa, sai e larga lá. Os caras ficam dias viajando aí, ali de Porto Velho até Manaus e assim, e se dá um problema no equipamento deles. Exatamente. Então, o resgate, a manutenção, os caras, sabe aquelas voadeirinhas, que os caras chamam de voadeira, aquele barquinho, o cara vem acelerando, encosta, amarra, isso, a balsa caminhando, sobe, então assim, é um transporte delicado. Você está lá no meio dos Andes, acontece um problema com a carga. Então, como que faz? A carga de salmão, principalmente, é uma carga considerável em termos de valor monetário. Com certeza. É muito caro. e assim, a gente estava comentando lá na TK, quem não conhece, não consegue perceber as características dos alimentos. Quando você passa a conhecer, você vê a carne com líquido, você fala, está faltando alguma coisa aqui, perdeu alguma coisa, ou na armazenagem, ou no processo de transporte, ou na própria patilheira ali, que o equipamento não está legal, sorvete com aquelas cristalzinhos de gelo. Não compre. É, assim, o sorvete em si, ele pode perder um pouco da característica do sabor, mas em algum momento ele perdeu o frio. É. Porque ele não pode estar com aqueles cristalzinhos. Porque se tem o cristal, ele descongelou e recongelou, né? Exato. Mas aí, a gente vai no supermercado, aquela tampinha ali, você pega um sorvete pessoal largo aberto, então não dá para você jogar a culpa no transporte, alguma coisa. É toda a cadeia. Exato. É toda a cadeia. Esses dias, nós estávamos num encontro do GCCA, que é a Aliança, da cadeia de frio mundial. O pessoal fala muito na armazenagem. Então, armazém, armazém. Tinha um pessoal lá da Secretaria da Agricultura. Não, tem o CIF, a gente controla e tal, e ninguém fala da porta para fora. É. Então, assim, pô, gente, termo king, termo king. E aí, no último, a gente participou, também ali como intermediador, juntamos o cliente, juntamos o frigorífico, juntamos o transportador, e falou, olha, o transporte é importante. Com certeza. Vamos falar dos produtos que a termo king oferece para o mercado brasileiro. A gente esteve lá na empresa de vocês e eu vi que tem, desde os equipamentos de refrigeração menores, que são feitos para vans, a distribuição, pequenos carros, tem os veículos, os intermediários, tem os elétricos, tem os elétricos, e tem até aqueles gigantescos lá. Os trailers aqui, que está aqui, o caminhãozinho, na carretinha do patrocinador. Exatamente, na carreira da Volvo e na Scania V8. Legal. E tem também os equipamentos diesel, e tem até um que é híbrido, né? Tem, tem isso aí. Bom, a TK, mundialmente, ela tem transporte, equipamento para tudo, trem, rodoviário, marítimo. Container, né? É isso, e aéreo. Então, tem os enviotainers, que ele chama, que são os transportes aéreos. Para o Brasil, nós trazemos transporte somente terrestre, nesse segmento nosso, mas tem o segmento de marine também, que aí é uma outra área, uma outra responsabilidade que a gente atua também. Então, tem serviço, os containers chegam, tem serviço, a gente chama de GEN7, que é um gerador, porque os containers, eles não têm motor. Certo. Como eles vão conectados dentro do navio, você precisa acoplar um gerador junto. Que é a tal da tomada reefer. É isso aí, o reefer que a gente chama. E se destacou muito na pandemia, porque como a gente não tinha local para armazenar nos pontos remotos, então você pode ver que nas reportagens havia muito Thermo King, né? Com a transportadora chegando e trazendo, e aí deu um boom, esse tipo de equipamento que você tinha que guardar algumas vacinas a menos 40. Então, você precisava de um equipamento especial. Mas no Brasil, a gente usa, desde o, a gente chama de VP, que é o de distribuição, que você viu lá, que são os equipamentos menores, o diesel, que é o intermediário, que a gente chama de carga secundária, e os trailers, que é a carga primária, que é o que faz os tiros longos. Então, quando você olha o mercado brasileiro, quando a gente fala de trailer, que é o primário, você tem dois grandes players. Quando você vem para o intermediário, que é a secundária, são os truques, os três quartos, você tem também dois, três players. E aí, quando você vem para o menor, que aí eu acho que é o... como que eu posso dizer? O grande problema que a gente tem é que é na distribuição. A capilaridade. A capilaridade, porque aí entra muito local. A gente tem basicamente mais de 70 fabricantes de refrigerador local. Certo. Então, quando a gente fala de qualidade de frio, aí não adianta você fazer uma primária, usar uma baita tecnologia, uma secundária, e chegar na distribuição, você usa qualquer geladeirinha. Então... Aí não adiantou nada você ter todo o investimento lá atrás. Porque tem a questão do valor agregado. Você está em uma carreta, a gente estava falando de salmão, imagina uma carreta cheia de salmão há milhões, já, cara. Aí quando chega lá para chegar na sua casa, na vanzinha... Na última milha. Tem três quilos. Leste de maio, que a gente já falou, tem três quilos. Então o valor agregado daquilo é bem menor. Então é isso que às vezes a gente conversa com os grandes clientes. Então assim, e é difícil, é muita gente. Então assim, a gente não tem dados, registros para saber quanto se produz de equipamento de distribuição no Brasil. Aí vai o cara lá, ou usa um equipamento ruim ou desliga a geladeira. É, ou está ali por... Ah, vou andar 50 quilômetros, põe aí, não vai descongelar. Vamos embora. Assim, porque você pode comprar uma fiorina, vou transportar agora. É. Então não tem cadastro, né? Entrou como uma fiorina, aí você coloca lá. Então é legal a pessoa ter essa consciência, né? Da qualidade do fiorino. E tem que valorizar esse tipo de equipamento, né? Uma imagem que é muito comum no dia a dia, acho que de qualquer cidade, assim, é a gente ver na porta do açougue, assim, para aquele caminhão, geralmente é um 3 quartos, um trucado, e vem os caras açougueiros assim com aquelas... Os quartos de boi em marco. Os quartos de bois gigantescos. Ali tem Thermo King, né? Ah, tem. E tem até uma cortina plástica, né? Que é para manter durante o descarregamento, né? Isso aí. A gente chama isso de boas práticas de transporte, né? Então, a gente dá bastante treinamento para transportador. Então, a cortina é uma delas, né? Ao contrário do que pensam, quando você abre a porta, você precisa desligar o equipamento. Ah. Você não pode botar potência no equipamento, porque a troca de calor, de frio ali, é maior. Porque você tem ar. É mesmo. Então, quando você para o evaporador ali dentro, você desliga. Existe até um sensor, você abre a porta, o equipamento desliga. O ar para. Então, perde menos frio. Entendi. Então, se você tem a cortina, a protege muito mais. Então, assim, é que a gente dá o treinamento. O motorista e o ajudante, eles jogam a cortina para cima e abriu a porta, eles funcionam o equipamento achando que está melhorando, mas, na verdade, eles estão perdendo mais frio do que... Tem razão. É uma questão física, né? Porque se você tem movimentação de ar, corrente de convecção, vai tirar todo o ar para fora, né? Exatamente. É o que a gente fala, né? A gente não põe frio, você tira calor, né? Exato. O frio busca o calor. Quando você abre a porta, o frio vai para onde? Vai buscar calor, quer o lado externo. Vai embora. Tem que ter um momento nerd, então, agora. O que o equipamento da Thermo King faz é ela não joga o frio para dentro, ela faz uma troca de calor para que a temperatura interna desequilibre, digamos assim. Exatamente. Por isso que tem as válvulas, você bota muita pressão no gás, fica quente, mais quente que o ambiente de fora. Então, esse cara vai se propagar para fora. E aí você vai tirando... E aí, lá dentro do evaporador, essa pressão está baixa. Então, o ar ali, o gás está passando mais frio do que está dentro do baú. Aí está roubando o calor. E aí vai o calor, vai buscando esse gás mais frio. E aí faz a troca de calor aí no condensador, no evaporador. Qual que é o máximo, eu ia falar máximo, mas é o mínimo de temperatura que um equipamento desse tem? Porque eu imagino que assim, você tem, digamos, um produto congelado. É um freezer isso aí, né? É um freezer. Qual é o mínimo de temperatura que vocês conseguem atingir? O equipamento Thermo King ou Advanced, ele chega a menos 30. Menos 30. Menos 30. Já vimos para o áudio chegar a menos 30. É a Antártida isso aí. Isso aí. Sabe que o zero absoluto é menos 270 graus. que ele é zero exença. É assim, ausência 100% de calor, né? É, ausência de agitação de moléculas. Exatamente. Mas o transporte, vamos colocar carne congelada, é 18, menos 18. Que é bastante. É bastante. Então, assim, geralmente você coloca um setup de menos 20, um set point ali de menos 20. Sorvete, menos 24, menos 25. É onde o equipamento é mais exigido. Então, um transporte mais difícil é um transporte de sorvete, transporte de chocolate, porque apesar de ser uma temperatura positiva, tem que ter muito pouca variação, porque se gela muito, fica branquinho. Se baixa muito, ele perde a cara que fica molenga. Então, tem que estar ali, né? E remédio, né? Então, remédio, remédio a alguns produtos, principalmente matéria-prima, variação tem que ser um grauzinho ali para baixo, um grauzinho para cima. Então, aí, nesse segmento de fármaco, a gente falou bastante da comida, mas, às vezes, a gente estresse da saúde, é onde você tem um... A gente tem até um equipamento que a gente chama de PTC, que é Precision Temperature Control, que é para ter o mínimo de variação possível. E é legal você entrar nesse tópico, realmente, da parte da saúde, porque existe... Eu não vou dizer que é uma polêmica, polêmica, mas é uma questão, né? Dentro das transportadoras, porque a Anvisa e os conselhos regionais de farmacêuticos exigem que haja um profissional farmacêutico dentro de cada filial de transportadora que faz a carga, eles chamam de medicamentos e correlatos. E eles meio que torcem o nariz para isso, ah, não custa, eu vou ter que contratar, eu sou transportador, eu contrato borracheiro, motorista, pessoal de escritório, eu vou contratar farmacêutico? Sim, por favor, né? Porque o farmacêutico é um profissional que conhece a substância que está sendo transportada e é a pessoa que vai ser responsável pelo recebimento ou pelo despacho dessa carga, justamente operando no seu controlador de temperatura, né? É isso aí. Ele vai fazer, eu já vi o pessoal fazendo isso, anotando direitinho qual que foi a variação e tudo mais, porque princípio ativo de remédio, ele perde a sua eficácia se tiver variação de temperatura. Muito, muito. Lactobacillus. Então, esses dias eu comprei um potinho, que você toma ali com vitamina, alguma coisa, aí eu fiquei pensando, pô, como que você gosta de chegar aqui? Tem que estar vivo, né? Tem que estar vivo. É a propaganda do Yakult, né? Que contém lactobacillus vivos. Tem que estar vivo. A cepa é viva, né? Então, você tem várias cepas aí. Então, como que você gosta de chegar aqui? Será que vai chegar no caminhãozinho ali do Mercado Livre ou da Amazon? Ou algum... Ou do Zé das Coves. Ou do Zé das Coves, o que é contratado para fazer? Pô, cara. Tem que confiar. Então, aí você começa a pensar, pô, será que vai funcionar? Será que tem? Será que não tem? E quando você chega no fármaco, muita empresa pede uma ferição do caminhão com frequência, para ver se o equipamento de fato está entregando a temperatura. Então, o trabalho nosso é ir nos fabricantes e falar, olha, a gente precisa exigir do transportador que ele tenha um frio de qualidade. Porque remédio é algo altamente competitivo. Então, a matéria-prima, os caras que transportam a matéria-prima do porto, os caras são extremamente preocupados. Até mesmo por temas de seguro e alguma coisa, então, os caras não arriscam. Então, o transporte primário, os grandes, é difícil o cara arriscar alguma coisa. Tem o investimento ali. O secundário, você já vê também um ou outro saindo. E o problema é a distribuição. Então, agora, com há pouco tempo, saiu a normativa da RDC, se não me engano, é 432, 472, não me recordo. Mas até três anos atrás não tinha exigência nenhuma para transporte de medicamento com controle de fio. Então, tinha uma galera tomando placebo, né? Exatamente. Que pena isso. Não sou técnico farmacêutico para falar, mas... Então, assim, hoje você tem qualquer drogaria, ela precisa receber uma aspirina ali, um remédio para dor com a temperatura controlada. Que não adianta ser um baú isotérmico, né? Não. Tem que ter uma ação... Porque a gente chama de frio forçado e frio passivo. Certo. O frio forçado é os equipamentos de refrigeração. O frio passivo são as caixas. Isso. Então, assim, as caixas, para determinado tipo de produto, ela tem um tempo ali, ela vai perdendo o calor. Então, os caras põem aquele gelo em gel, aquelas coisas, e mantém um determinado tempo. Mas você não tem um controle da temperatura. É como a placa eutética. Geralmente, sorvete, eles transportam com placa eutética, porque a distribuição é rápida, né? Então, eles baixam lá menos 50, 60 graus, carrega, fecha e sai entregando. Então, aquele frio... Mas não tem controle. Só está frio. Então, essa é a diferença. Então, agora que as empresas começaram... Então, você vê transportadoras de farmacêuticas grandes, de redes grandes, já trocando, já renovando. Então, como é novo, tudo é muito caro, né? Tudo é muito caro. Então, eles começaram num nível... Opa! Pô, o caminhão tem revenda, né? Você tem 4, 5, 6, 7 anos, dependendo da empresa, você precisa renovar. Então, quando a gente compra um carro, você pensa, pô, daqui 5 anos eu vou vender. Valoriza ou não valoriza? Então, você pensa na compra. Então, quando você pega um equipamento de qualidade, a revenda também é melhor. Você tem um preço de revenda melhor. O dia que eu fui lá na Termo King, até o meu charão, o Léo Santana, comentou comigo lá. Ele disse que existem equipamentos que não é raro o equipamento durar mais do que a caixa. Não, isso aí, sem dúvida. O equipamento, principalmente de transporte de primário e secundário, os caras usam o equipamento para a segunda caixa. Às vezes, ele faz uma renovação ou uma ampliação de frota. Na renovação, acontece muito. Ele acaba usando o mesmo equipamento. Porque ele fez uma boa manutenção do equipamento de refrigeração, né? Não, dura mais de 15 anos. Dura mais de 15 anos. Uma empresa aí, você citou alguns nomes aí, clientes nossos também, roda 2 mil, 2 mil, 3 mil horas a ano. para se rodar bem, né? Que é uma coisa também que é questionável em alguns pontos, né? O caminhão fica muito parado para a carga e descarga. Você conta a vida do equipamento em horas. Em horas. Então, se o cara tem um trabalho mais tranquilo, o equipamento é 20, 25 anos, você encontra equipamento aí tranquilo. O editor que vai botar na tela, está aí, ó, na tela para você, é o equipamento que foi o primeiro a chegar no Brasil, que, e vocês me disseram que ainda tem alguns clientes que estão rodando com esse equipamento aí que tem mais de 40 anos, né? De fabricação. É, nesse aí, o MWD, que é o primeiro, a gente conseguiu esse de um cliente, recomprou dele, que estava, era o xodó, a gente fez uma feira, uma feira na Tram. Foi esse que a gente viu lá? Foi esse que a gente viu lá. Eu acredito que desse já não tenha mais, mas tem equipamento aí que você vai ver uns quadradinhos que a gente chama de Super 2, que aí, o que o cara faz? Ele pega esse equipamento e bota numa caixa menor. Então, é um equipamento para carreta. Ele perdeu sua eficácia ao longo do tempo. Ele usa para um truque que atende super bem, sobra frio aí para o cara. Sensacional. Porque assim, cada equipamento é feito por uma determinada aplicação. Você deve considerar onde você vai rodar, sul, sudeste, norte, nordeste, tamanho de caixa, quantidade de abertura de porta. Se você vai parar, se é um trânsito como São Paulo, se você para muito, você também tem que considerar. Então, assim, é um... É muita variável. É muita variável. Então, não é só colocar um equipamento de refrigeração e sair rodando. Você tem que considerar isso. Que tipo de produto. Então, às vezes, eu ando em São Paulo, mas faço uma entrega de ponta a ponta. Então, você põe um equipamento que vai segurar, não precisa gastar com um equipamento mais potente. Exato. Então, tem um cliente nosso que eles fazem distribuição numa cadeira, numa cadeia de fast food. Então, que ele usa um equipamento para carreta num truque. que a gente chama de multi-temperatura. Então, são equipamentos que tem várias... Isso. Você pode pôr seco, congelado, resfriado. Então, para otimizar a questão da entrega. Eu já fiz duas matérias sobre isso na Martin Brower. Exato. É dele que eu estou falando. E a Madeiro também usa essa tecnologia. Porque tem um compartimento só para o alface, outro só para as... Batata. hambúrguer, a batata é congelada. Conte só para o pão. E isso é um negócio legal, né, Léo? Fazer para o McDonald's, né? É, isso aí. Faz entrega para o McDonald's. Isso é um negócio legal, que, aliás, é cliente mundial, o Thermo King. E... Porque a gente tem muito... Na Europa, usa muito multi-temperatura. Então, o cara compra multi-temperaturas mesmo sem usar. Mas, pô, se eu precisar transportar congelado e resfriado, já tenho. Tem até um compartimento de carga seca também. Tem. Você pode colocar até três compartimentos de frio. Você pode ter dois resfriados, que não pode se misturar, sabe, contaminação cruzada, alguma coisa de tipo. Seco. Então, você pode fazer vários. Mas é com o mesmo equipamento? O mesmo equipamento. Ah, ele consegue entregar diferentes frios? Então, você coloca uma condensadora, que é o equipamento, com várias evaporadoras lá dentro. Mas é um equipamento preparado. Então, você tem um controlador preparado, você tem todo um sistema preparado. E aí, hoje, você coloca Martin Brauer, que você citou, e Madeira. É os dois que usam. Os outros usam meio, botam uma divisória e usam um frio forçado com ventilador. Entendi. De novo, não é um frio controlado. Não é o ideal. Exato. Não é o ideal. É o que usam na prática, mas não é o ideal. O Claudio, que a gente é muito fã de tecnologia, a gente adora essas coisas. E a gente vê nos últimos 10 anos uma palavra que, uma expressão, né, que tem aparecido muito, que é a tal da IoT, ou internet das coisas, internet of things. No caminhão, isso aí é uma coisa que virou, desde 2016, uma commodity, né, tem a, o frotista tem lá um monte de caminhão na frota dele, as montadoras colocam sistemas de comunicação e telemetria no seu caminhão e aí ele consegue ter a visibilidade da frota dele, ele tem um aplicativo, ele tem lá uma... Consegue ver se o motorista está operando a máquina ali. Onde que está e tudo mais, e tudo mais. Tem isso também no equipamento? tem em todos. Hoje a gente tem o tracking, né, que é um equipamento que vem de fábrica nos equipamentos de primária, né, nos outros é, também, alguns vêm, outros é um acessório que você tem que comprar parte. E hoje, assim, a Thermo King vende esses equipamentos com dois anos free de monitoramento. Não paga mensalidade. Não paga mensalidade. E ele é conectável aos outros sistemas de gerenciamento, porque senão o cara paga um, dois, três, quatro, né. Paga o da carga, paga o do caminhão, paga o... Paga o... Paga o... Do implemento. Do implemento. Então, hoje ele é conectável com esses outros gerenciadores de carga. Cara, o legal desse monitoramento é que hoje, praticamente o motorista não põe mais a mão no equipamento. Então, aqui... A central que controla isso? Se o cara tem um cara olhando isso, já fui em vários clientes, o cara tem as televisões, então, os gráficos de controle, os alarmes, porque são alarmes, né, se tem problema, se tem problema, ele pode colocar variação de temperatura, saio da temperatura, a geolocalização. Ele só monitora ou ele consegue atuar também? Ele atua, ele atua, então ele coloca, então ele vai lá, altera, descarreguei num cliente, preciso ir para outro com outra... Imagina o cara foi lá para o Chile, levando carne daqui. Chegou lá, ele precisa carregar salmão. Então, daqui ele foi a menos 18, então ele precisa preparar ou trazer fruta, alguma coisa, uva. Então, ele prepara toda a caixa, então o cara, ó, preparei, só fecha aí, faz a limpeza que tem que fazer para botar o tipo de mercadoria, então o cara monitora totalmente de fora. E celular, tá? Então tá no celular também, então... Léo tá aqui fazendo, batendo um papo com o Cláudio da Termo King e pingou aqui, licença, que deve ser algum problema com a minha carne, você consegue já, fulano, aconteceu alguma coisa, dá uma... Então você consegue antever e evitar, assim, mau uso do equipamento. Porque às vezes o motorista, a gente tava até comentando isso, o motorista antigamente era de pai para filho, né? O pai, a gente comentou isso com um cliente nosso esses dias. O pai, pô, levava a criança para a estrada, né? Nas férias. Então, aquele moleque, ou crescia na boléia do caminhão, então ele virava, pô, é uma profissão, né? Hoje, hoje você precisa buscar um profissional, né? Então, e às vezes o profissional não tem o amor pelo caminhão ali, né? Às vezes você vê caminhoneiro que é a casa do cara, né? Então assim, o cara tá ali, então o cara às vezes tem uma limitação em mexer no equipamento, em mexer no sistema de freio do caminhão. Você tem uma má vontade mesmo, né? É, alguns casos, né? Eu tô afirmando. É escassez hoje a mão de obra, né? O motorista, né? É. E é legal assim, essa tecnologia, você não põe a mão. Geofence, então, supor, a gente citou a Martin Brown, entrega muito de madrugada, né? Pra abastecer as lojas. Claro. Então ele coloca uma geofence, um motor baixa. Que é uma cerca eletrônica. Que é uma cerca eletrônica geográfica. Então, pô, passou ali, passou, vou entrar na Paulista. O motor já... Por causa de ruído? Por conta de ruído. Ah, que interessante. Então o motor já trabalha embaixo. Aham. E a Martin Brown, justamente, ela usa às vezes uma máquina mais potente pra dar um frio e desligar rápido. A máquina não ficar constante, justamente por conta de ruído. Certo. Então assim, é... Você tem, imagina, você tem a sua casa na sua mão. O seu carro na sua mão. Hoje em dia tem muito... É muito comum. Fantástico. A Lexa, essas coisas, né? É isso aí. É um... Você tem tudo na mão. É muito legal. E assim, e é difícil pro transportador começar a usar, né? É uma mudança de cultura. Exatamente. O que a gente faz, Léo? A gente gera os dados e leva pro cara. Ah. Se o transportador, olha, você tá consumindo muito aqui. Pô, por que você tá usando menos 24? O que você transporta? Ah, transporta o carne, mas não precisa de menos 24. Olha, tá gastando muito combustível. Você poderia tá salvando... E aí, se chega um momento, a gente treina a rede pra isso, né? Chega um momento que o cara fala, não vivo mais sem esse relatório. Pois é. É. Temer cria uma necessidade. Exatamente. Legal isso. Você cria necessidade. Como que funciona tecnicamente? Eu sei que vocês são uma empresa associada à Anfir, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. Como que é? Existe uma cartilha da Thermo King ou alguma norma ou algum entendimento pra você falar assim, olha, seu fabricante de carreta, olha, tem que ser assim, assim, assado, tem que ter uma qualidade assim do revestimento pra ser compatível com o meu equipamento. Como é que casa o implemento com o equipamento de refrigeração? Na verdade, cada, a gente chama de OEM, cada fabricante de caixa tem as suas regulamentações. O mercado tem, né, a sua característica de isolamento dos baús. Temos uma boa qualidade no Brasil? Temos, temos. É uma das melhores, até mesmo porque exige, né, a logística, as estradas, a gente se pega a Transamazônica, você pega, não é tudo bandeirantes, né, no Brasil. É tudo a rodovia dos bandeirantes, que é um tapete. Então, você precisa ter uma caixa reforçada. E, assim, o investimento não é pouco, né, o investimento é alto. Então, hoje no Brasil, vamos colocar aí Latinoamérica, onde a gente atua aqui, o Brasil é um lugar onde tem os melhores fabricantes de baú. Que perde nada pra Europa, perde nada pros Estados Unidos, tá? São características diferentes, legislação diferente, em tamanho, né, mas, assim, excelente, todos os fabricantes que trabalham com a Termo King são de excelente qualidade. O que a gente faz um trabalho, Léo, é questão da engenharia de aplicação. O baú tem que vir já com a furação, né, preparada, ah, você vai com a Termo King, é, então ele já vem com a furação Termo King, então, já deixa tudo no esquema. A distribuição, nós precisamos de acoplamento no motor. então, você precisa de um espaço no motor, você precisa usar a força motriz no motor pra gerar o equipamento acoplado. O intermediário, que é o diesel, que tem o motor diesel, e o trailer, que tem o motor diesel, eles são independentes. Você bota um tanque de combustível e ele roda, mas usar acoplado, você precisa ter isso. Hoje, nem tanto, mas muitas, antigamente, tiravam muito o ar-condicionado da cabine, de uma van, pra botar o ar-condicionado do refrigerador. Certo. Hoje, já não acontece mais, então, aí você tem que trabalhar com empresa de suporte homologada pelos fabricantes, né, de chassi, mas tem sim, tem essa interação sim. Sempre que tem um produto novo, nós vamos pros IEMs, fazemos um treinamento, mandamos o desenho, falar, se o cliente pedir, esse é o padrão de furação que vocês precisam ter. Legal. Vamos falar de sustentabilidade e aí, nesse caso ambiental, né, a gente sabe que lá atrás, os equipamentos de refrigeração utilizavam um gás chamado CFC, uma família de gases, né, que são os clorofluorídricos, né, que... Por exemplo, o HFC, né, o HFC, que agrediam a camada de ozônio e tudo mais. Como é que isso evoluiu? Como é que isso é hoje? Que tipo de produto, de refrigerante que vocês usam que, com certeza, você deve se preocupar com isso? Claro, sem dúvida. E é interessante você falar isso, né, que a gente veio hoje falar em eletricidade, em caminhão elétrico, carro elétrico, equipamento elétrico, mas, às vezes, são os detalhes que você pode contribuir, né, a gente sabe que um carro, um caminhão elétrico, hoje ainda é um... algo fora da nossa realidade em termos de investimento, né, e até mesmo de infraestrutura nas estradas, né, o caminhão precisa dormir à noite num posto de gasolina e você não tem tomada, a fonte de energia também, dependendo de onde é, não é estável, não é uma energia que chega boa, então, nesses detalhes, pequenos detalhes, que eu acho que aí o transportador pode fazer a diferença. então, até cá, hoje, ela foi para o gás 452, então, que era, antigamente, para congelar, era o 404, né, então, como que eu vou falar isso para o pessoal entender? Pode ser engenheirismo, não, não, vou tentar botar na prática, vamos fazer o seguinte, o 404, ele levava 13 anos, mais ou menos, não tenho esse número exato, mas é mais ou menos 13 anos para se dissipar na atmosfera. caramba, o 452, leva 13 dias. Ah, entendi. Entendeu? Esses 13 dias, corresponde a 45% menos de efeito estufa. Certo. Então, eu estou fazendo bastante coisa quando você adquire um equipamento que tem um 452. Então, jogou para o ar, em 13 dias, ele se pôr. Que não é uma coisa que acontece durante a operação, na manutenção. Ah, quando você vai fazer a troca do gás? Às vezes, quando você vai fazer a manutenção de alguma coisa, tem a máquina recolhedora de gás, que o cara tira, guarda, porque o gás é o... Qual é a hora de motor? Exatamente, tem a máquina recolhedora, mas às vezes você para numa oficina que não tem muito recurso, o cara vai sangrar o gás. O cara abriu a volta, o gás vai embora. Aí o cara quer cobrar uma carinha de gás também, faz parte do processo de ganhar grana. Então, assim, se o cara, o cara tem que recolher. E vaza, a mangueira, envelhece, o cara não faz manutenção, o cara na revisão não faz o aperto das mangueiras, do sistema de gás, das braçadeiras. Então, assim, quando você vai para o gás, é um ganho inestimável. Vou falar em potência, melhora o desempenho? Não, mas em termos de sustentabilidade, ajuda. Deve ser mais caro também, né? Então, esse é o outro ponto. Quando você vai para um equipamento mais simples, o cara, pela característica de ser mais simples, é mais barato. Então, ele vai para gases, alternativos mais baratos. Gás que, às vezes, é até duvidoso, que tipo de mescla de gás. Então, quando você vem para um equipamento desse patamar, o Thermo King, aí o gás, é o gás mais caro, não tem jeito, que é o melhor gás que tem. Mas pensando no quê? Justamente nisso. Porque a Thermo King, ela tem um objetivo de reduzir uma tonelada, um gigaton, né? De CO2 até 2030. Então, assim, cada açãozinha dessa, contribui. Isso globalmente? Globalmente. O grupo training technology, né? E, por exemplo, a fábrica de Gau, ela é zero waste, zero lixo. Então, é a primeira fábrica do grupo. Essa é da Irlanda? Essa é da Irlanda, que fabrica os equipamentos de refrigeração que a gente usa no Brasil. Zero. Então, tudo que entra é reciclado, é reusável. Então, justamente para... a gente sabe que a gente tem produtos elétricos, Então, a gente trouxe o híbrido, que é o Advanced R500, justamente para ajudar o transportador nisso. Cara, não precisa comprar nada elétrico, é muito caro. Use o híbrido. Parou? Conversa com o embarcador, né? A gente está fazendo um trabalho legal no embarcador também, para que disponibilize as tomadas, né? Vai em grandes redes, vamos colocar umas tomadas para o caminhão conectar, porque aí cada um faz o seu papel. Pode-se dizer que o embarcador está se preocupando mais, por exemplo, dele ter o equipamento, de repente a carreta é dele, um grande frigorífico, uma BRF da vida e tal. Ele ter os equipamentos dele, e aí o transportador, o agregado, vai com o cavalinho, e acopla, e utiliza a carreta. Isso é uma coisa que acontece? Aqui no Brasil, especificamente, a maioria que a gente chama é terceirizada. O embarcador é grande, dificilmente tem ele. Ele não quer ter esse custo. Ele não quer ser uma transportadora, salvo a JBS. Tem uma partezinha, bem pouco, não é muito, até mesmo por causa do volume, eles têm alguns caminhões que têm a empresa deles de transporte, mas perto do que eles transportam é nada. Então, a maioria é terceirizada. Os menores já têm um caminhãozinho próprio, a foto própria, já cuida, mas no Brasil não tem essa característica não. Você comentou comigo que hoje o mercado de implementos rodoviários, que é muito grande no Brasil, a participação, a fatia do refrigerado, do frigorificado, é mais ou menos 2%. Isso aí. Isso é muito pouco, digamos assim, pela importância que esse tipo de transporte tem. Como que vai crescer isso? Onde você enxerga que haja esse crescimento? porque a gente sabe que a transportadora quer ter lá o frete dela o mais simples possível, quer transportar grão, soja ou caixinha seca, mas tem uma galera que está se preocupando com isso, está se estruturando e vislumbrando um crescimento nesse segmento aí, algumas transportadoras especializadas. Você falou um número legal, se a gente chegar na Europa lá, esse número que você citou aí, o Brasil dá uma variada, 2, 3, depende do ano. A Europa é acima de quase 20%, nos Estados Unidos entre 12% e 15%. Tem alguma coisa errada nessa conta. Exatamente, o Brasil é predominantemente transportado rodoviário, praticamente quase nada de ferroviário. Tem gente entregando carga podre por aí. É isso aí. O que a gente percebe é que tem poucos entrantes no mercado, são poucos entrantes, e o fortalecimento já dos que estão. Então, assim, eu, o que eu vejo é a questão do frete. Então, hoje, para o transportador adquirir um equipamento de refrigeração, uma caixa isolada, térmica, e um caminhão, o custo é alto. Então, o frete hoje não é um frete que o cara se aperta demais para conseguir. Então, eu vejo que aí é onde desanima a entrada. E, óbvio, a falta de regulamentação em alguns setores. Regulamentação até tem, a falta de fiscalização, né? Então, a gente ter fruta, verdura, né? Hoje, feira, é difícil você ver um caminhão virado, o cara encostando na feira. Aquelas caixinhas de madeira, não é? Qualquer feira livre, esse cara chega, enche o caminhão, vai a semana inteira e está, pô, tirando, pô, tirando. A gente vê o verdureiro louco correndo que nem maluco na rodovia à noite. É isso aí, né? Você vê um monte de fruta. Você sabe, pô, uma maçã a zero graus ali na geladeira é um mês. Uma maçã em cima da sua mesa dura uma semana. Então, assim, eu acho que a gente pode melhorar muito. Acho que o frete poderia melhorar muito, porque aí você incentiva o cara a fazer investimento, né? Os embarcadores, eles estão cada vez mais exigentes com controle de frio, controle da sua mercadoria, né? E aí, eu acho que isso ainda demora um pouco para, vamos dizer assim, para alinhar o ciclo de frete, aquisição, valor de aquisição, né? Exigência dos donos do produto. Então, eu acho que isso inibe um pouquinho mais o crescimento. Para nós é ótimo, tem mercado para crescer, né? Exatamente. Tem mercado para crescer. Você lembra na TV, antigamente, não faz tanto tempo assim, que tinha o doutor Bactéria? Lembro. Era um cara que ia lá na casa das pessoas e mostrava nas geladeiras o absurdo, assim, o ovo na porta, que não pode e tal. E aí, ele explicava com bastante didática o seguinte, ah, por que você deve manter os seus alimentos refrigerados, né? Olha, a bactéria é um ser vivo. Aí, quando você abaixa a temperatura, o metabolismo dela vai ficar bem devagarinho e ela não vai se proliferar, porque ela vai comer a sua comida, né? Então, é meio que o básico, o fio da meada do trabalho de vocês, no caso dos alimentos, mas também dos remédios e de qualquer outro tipo de produto que exija uma temperatura controlada, precisa ser por aí, né? A gente tem que mostrar para a população. Eu não sei como, né? A população pode exigir isso, mas vai por aí. Eu estou falando tudo isso pelo seguinte, não faz muito tempo, eu fui a um supermercado, uma rede de supermercado no ABC e eu vi o cara descarregando um pallet de iogurte na carga seca. Isso acontece muito ainda? Acontece. Acontece. Que absurdo, cara. E a gente quer, principalmente eu, né? Você olha o caminhão, você fica virando a cabeça para ver se tem um termo king, mas se tiver equipamento de refrigeração, já está bom, né? Mesmo que seja o concorrente, mesmo que seja o concorrente, já está bom. Menos mal. E você vê muito, muito, muito. Você vê redes de hortifruti, por exemplo, grandes, famosas, que é difícil você ver isso. Porque assim, se chegar lá, você olha, é diferenciado o produto. Que deve ser um, devia ser crime, eu não sei se existe uma legislação. Então, esse é o ponto, né? Para verdura, legumes, não sei se tem. O que a gente faz, o trabalho nosso, é de ir nesses supermercados, é de ir no produtor e falar, olha, o seu produto precisa chegar com qualidade. É. Cara, eu preciso querer vir no seu mercado, comprar um produto de qualidade. Então, você precisa cuidar de quem está transportando. Porque eu sei que aqui, você vai cuidar. Você não vai deixar um produto estragado na sua prateleira. Você vai querer cuidar. O cara que está fabricando, também quer que, pô, eu vou escolher aquele fabricante, porque sempre tem qualidade. Só que você não pode perder. Tem a lacuna do transporte aqui no meio. Esse cara, você não tem controle. É. Mentira, você tem sim, porque você pode exigir. Então, você fala, olha, eu recebo e eu quero ver o relatório na viagem. Da mesma forma que na transportadora tem um farmacêutico, sei lá, devia ter um profissional do supermercado. Vamos medir a temperatura desse produto, como é que ele chegou. Exatamente. Muitos supermercados fazem isso. Ou pegar uma amostra. Muitos supermercados, essas redes com mais qualidade, que você vê que os produtos estão com mais qualidade, eles fazem esse padrão de trabalho. Não recebo. Variou fora da temperatura, não recebo. E detalhe, muito transportador coloca tudo lá dentro. Carne, frango, resfriado, congelado. Cada produto tem sua característica de frio. É igual na flor, né? Na flor, a gente vai para a Olambra, bastante evento, a gente deu bastante treinamento na Olambra. Cada flor, a rosa, a margarida, prisântano, cada flor tem a sua temperatura. Adiante você colocar tudo lá no mesmo balai, beleza. Alguns otimizam, mas você vai perder shelf life que a gente estava falando, tempo de prateleira. Exatamente. Isso aí é um mundo muito importante e é legal a gente trazer você, a galera que cuida da cadeia do frio para mostrar para a população a importância disso porque realmente é um trabalho que fica atrás da cortina e que precisa ser mostrado. E assim, brincando, às vezes com os colegas, eu falo para os caras, essa picanha aí, tem termo king por trás. O cara fala, pô, não lembro nem do boi, quanto mais ele está transportando. Vamos lembrar que não foi à toa, não brotou do nada. Exato. E assim, eu acho que a desinformação, então a gente tem que passar a informação, falar para a população, olha, alguns determinados tipos de produto, o Dr. Bactéria fazia bem isso, precisa ter o controle, você tem que exigir no mercado, eu não compro. Começar a estragar ali na prateleira no mercado, eu falo, opa, esse produto, alguma coisa está, deixa eu olhar com mais carinho. Então, é fazer essas exigências de, principalmente dos produtos que são controle de temperatura. Você podia fazer uma campanha de comunicação para pôr medo na população. Se não tiver até um pouquinho, seu filho vai ficar doente. Você sabe que, uma época a gente fez uma publicidade que a gente relacionava as pessoas. Então, aquele momento de família, churrasquinho, uma linguiça, um sorvete, você passear em um ônibus com um ar-condicionado, que faz parte do processo, você tomar uma vacina que você sabe que está com qualidade, foi transportado, está armazenada direito, foi transportado em qualidade. Então, você fala, olha, não é só industrial o negócio, o negócio é ser humano, o transportador também, ele transporta a vida, transporta a saúde. Então, eu acho que esse trabalho que a gente tem que angariar, pessoas como você que tem influência, que tem uma capilaridade grande, falar, cara, vamos olhar para isso com carinho. É um mercado que eu acho que merece atenção. Com toda certeza. Claudio, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Você vai passar rápido quando o assunto é legal. Já foi? Já foi, está estourando o nosso tempo. Eu agradeço a você, agradeço a Thermo King por participar aqui, não só do nosso podcast, mas do nosso noticiário, a gente acabou de fazer uma visita lá, como eu disse no começo, em Barueri. Valeu demais, e aqui as portas, os microfones estão sempre abertos. Eu agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço poder falar do frio, Existem muitas marcas, muitos fabricantes que não aparecem na mídia, então a gente não conhece, mas é importante. Fica o convite para todos que estão nos assistindo, para você, dia 4 a 8 de novembro, FENATRAN, sim, vai ser um prazer enorme receber todo mundo lá, comemorar junto com a gente os 50 anos, a gente vai estar todos os dias, o estande vai estar lindo, como sempre, a gente vai, vamos lá, bater um papo, tomar um choppinho, que é de praxe lá, na FENATRAN, gelado, de preferência, costumo dizer que o nosso corpo é como um equipamento de refrigeração, se parar, a carne estraga. Exatamente. Então é igualzinho, se parou, a carne estraga, então tem que manter o negócio em movimento. Legal, eu sei que vai ter novidade da Thermo King na FENATRAN, mas eu não vou dar spoiler, mas fica também o convite, nós estaremos lá fazendo essa cobertura, novembro está aí. Vai ter equipamento de cara nova, aparece lá pra ver. Legal, obrigado a você que assistiu até aqui, se assistiu até aqui é porque se interessou aqui pelo assunto, pelo conteúdo, então não vai embora sem deixar o seu like, que ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente nas redes sociais. Aqui ó, o arroba transporta Brasil está aqui no Instagram, mas serve também para o TikTok e para o Facebook, a gente está crescendo nas redes, graças a vocês que transportam o Brasil de verdade. E para você ler o nosso conteúdo no portal transporta Brasil, está aqui ó, transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho